As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela me devolveu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração E agora com vocês, o meu amigo Cristiano Neves Grande abraço, meu amigo Neves Jim Brito Muito mais sucesso pra você Que Deus te ajude, meu amigo As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela me devolveu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe quem sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade